Salve, salve galera, eu sou o professor do Chiva e esse é o Namanha do Gato TV Galera, se você tá acompanhando o canal e não se inscreveu ainda, mano, se inscreve aqui, é rapidão É só um clique, não esquece de acionar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, que tem vídeo novo quase todo dia E você que já é inscrito aí, mano, já deixa o seu curtir pra ajudar o canal Que aí vai divulgar pra muito mais gente, o YouTube vai dar uma entendida que esse vídeo é legal e vai ser mostrado pra muito mais gente E galera, tá ouvindo esse som aí? Essa música que eu tô escutando aí é do CD Capoeira de Outra Maneira dos meus camaradas Danilo, Félix e Carlos Eles são do grupo Quilombolas de Luz Se alguém quiser adquirir o CD, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dos três, tá? Aí vocês vão lá e entre em contato com os caras e adquirem o CD de vocês, que é muito legal, falou? O videozinho de hoje eu vou fazer um toque de birimbau, beleza? Então, mano, vamos deixar de enrolação, vamos embora com o vídeo Capoeira na velha Peace! Inscreva-se Se inscreva. Se inscreva.